Sempre ande com um ponto de interrogação no bolso. Acho que essa é a atitude de rock'n'roll. Eu tinha 16 anos, tava voltando pra casa da escola a pé e ouvia uns caras fazendo barulho no meio da rua, na calçada, e era uma das primeiras bandas punks de Brasília, chamada O Aborto Elétrico, e lá estavam o Renato e o feio Flávio do Capital, tocando na calçada, em troca de hambúrgueres eles tocavam. A não ser sair sem destino, cantando um novo hino dos descontentes. Eu sempre quero mais que um bem, eu sempre quero mais que hoje. Eu sempre quero mais que o mundo eu posso ter mais que hoje não é nossa culpa. Nascemos com a culpa, a benção. Mas isso não é desculpa pela magistribuição. Por tanta riqueza, por aí, onde é que está? Cadê sua atração? Por tanta riqueza, por aí, onde é que está? Cadê sua atração? Até quando esperar? E cadê a escola? Que nós estamos sem perceber Que aquele abençoado Poderia ter os seus E cadê a escola? Que esse abençoado Que aquele abençoado Como suas撮